Então, gente, desculpem aí a blusa velhinha, né, de usar em casa, o cabelo amarradinho pra trás, mas como hoje eu estou fazendo algumas coisinhas no rosto e aí eu decidi aplicar o Dermaholler, não era o dia ainda, mas eu decidi, e aí por isso que eu quero registrar aqui e pra dividir, né? Porque hoje eu apliquei Dermaholler de dois, tá aqui ele, ele tá úmido assim porque ele tá com álcool, não sei se vai dar pra ver a agulha, se vai focar, acho que não, mas é agulha de dois, é uma agulha grossa, grosseira mesmo de usar na pele, né, no rosto no caso, porque a maioria das pessoas usam pra estrias, né, sempre no corpo, mas enfim. Hoje eu decidi aplicar a agulha de dois, porque eu tô mudando algumas coisinhas que eu uso na pele e claro que teremos vídeos, eu estou adaptando a minha pele ainda, tá? Então, hoje eu decidi aplicar. Aí como que eu fiz? Com a pele limpa hoje, eu apliquei o meu soro de vitamina C, eu já mostrei ele várias vezes aqui, né, e desculpem aí, gente, o barulho de fundo, né, não é hora de gravar vídeo, mas decidi ligar a câmera. E eu tô com uma espinha enorme aqui, uma espinha interna, e agora eu tô tratando ela, vai ficar uma marquinha ali por um bom tempo ainda, mas faz parte, né, é vida real. Então, apliquei o soro de vitamina C com o meu Dermaroller limpinho já, né, com álcool, eu fiz as rolagens, dei uma machucadinha de leve na pele, tá bem dolorido, mas aqui nessa região e aqui. Eu não cheguei muito para a tinho da área dos olhos, porque é uma agulha um tanto grossa, então eu não gostaria de machucar tanto, né, aquela parte ali. Então, os poros estão bem visíveis, porque é normal, né, que fica assim como logo depois que usa o Dermaroller. E aí eu fiz as minhas rolagens e usei, depois do Dermaroller, o sérum de retinol, é um retinol puro, tá, que tem aqui a 8%, não tem conservante nem nada, retinol puro e tá ardendo pra caramba a minha pele mesmo. Com certeza hoje eu vou dormir com o gel de DMAI, porque o DMAI, ele é um firmador de pele muito potente, então pra pele do rosto, pescoço, principalmente para áreas sensíveis, né, como a área dos olhos, ele é muito bom. Claro que ele não é um produto específico para a área dos olhos, mas é um firmador de pele. Então, eu tô focando muito, assim, daqui pra frente, assim, por mais um tempo, em pele firme, com menos flacidez. Aqui tá o meu gel de DMAI, eu adoro esse produto, é, pro pescoço e colo e mãos, ele dá um ótimo resultado. Agora eu tô usando ele com mais frequência também no rosto, por conta, né, desse lance da flacidez. Mas eu vou fazer vídeo com toda a minha rotina, tudo explicadinho, né, tudo muito atualizado. Como a minha intenção, de um bom tempo pra cá, é mostrar de fato as coisinhas que eu faço na pele, então hoje foi mais um procedimento que eu fiz. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.